A realização por conta de uma entrevista que eu havia dado a uma rádio aqui da cidade a respeito do transporte escolar. Todos os senhores aqui, vereadores, a empresa, os senhores que nos assistem aqui nessa sessão sabem da luta que travei aqui desde o ano passado com relação à defesa do transporte escolar. Muitos vereadores também participaram dessas reivindicações, certo? Os estudantes que voltaram por muitas vezes no meu gabinete, que me ligavam, que estavam nos grupos de WhatsApp, de redes sociais, de Facebook o tempo inteiro, né? E hoje chegou o dia da audiência. E aí eu preciso dizer para os senhores da dificuldade que eu tive para conseguir uma testemunha em minha defesa. Não apareceu um estudante para ser incluído no processo como testemunha. Nem, mas não apareceu lá, né? E aí a prefeita não foi, o pedido é o Pedro, o processo foi arquivado. Mas eu preciso dizer para os senhores, né? Da infelicidade que a gente sente por estar aqui, às vezes, defendendo a coisa pública, acreditando que a educação é a ferramenta que transforma, a única que transforma, que vence o pedido a homicídio, a criminalidade, a marginalidade e todos os outros problemas que a sociedade enfrenta no dia de hoje, o único é a educação. Eu defendo isso aqui como compromisso desde sempre e continuo defendendo o tempo inteiro e hoje, confesso aos senhores, que me senti sozinho nesse momento. E o quanto isso é desencorajador, né? Como desencorajador. Porque a única coisa que eu precisava hoje era de um radialista, por exemplo, que me entrevistou, dissesse que entrevistou o vereador e não a pessoa Edinaldo Didi e nem conheceu que eu me contava. Então, saiba dos senhores das dificuldades também que a gente contava na função pública e enfrenta, né? Por defender o interesse do povo, porque os senhores todos sabem que, diretamente, eu não me beneficio de transporte escolar, universitário. Eu não tenho ninguém na minha família que utiliza transporte escolar, universitário. Eu entrei na luta por acreditar que a educação transforma. E hoje, na hora da defesa, eu estive sozinho. Então, vereador, eu estou justificando as colocações de vossa excelência, né? É o sentimento do dia. Amanhã, eu penso, acordo diferente, né? E a gente vai alunar. Eu recebi uma mensagem, eu preciso dividir com vocês. No dia de hoje, logo quando eu estava saindo do fórum, eu confesso um pouquinho de cabeça baixa. E essa mensagem dizia que era a dica da semana. Dizia assim, não desanimar quando o dia não amanhecer azul. Não desistir quando o sol estacionava num momento. Não deixar de acreditar que a vida vai melhorar quando as boas notícias se atrasarem. Continuar construindo o seu caminho. Criar os próprios motivos e ter fé em cada passo que você der. E é isso. Amanhã será um bom dia. Muito obrigado, vereador e a todos. Obrigado.